Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira Tem tanta gente, tá cheio, tá lotado Tocando porró de lado, arrochado, arredado Eu me enrosco com você Eu me enrosco com você Eu me enrosco com você É pra dançar, te abrir Vem a viver, o piseiro continua É forro quente É forrozão do bom Eu tô contente Essa nova sensação Remexe o bar com o rosto colado Dançando forró de lado Arrochado, arredado Eu me enrosco com você Tem tanta gente, tá cheio, tá lotado Tá dançando Arrochado, arredado Eu me enrosco com você E eu me enrosco com você E eu me enrosco com você E eu me enrosco com você Bora, bora, bora É pra dançar, te abrir Portal Forrozão do Madeira Tiago Viveiro, o piseiro continua E eu não aceito O que você me fez Você pensar que é fácil De se agarrar por isso Olho no olho E o coração acelerar E ver os nossos filhos Você vai abandonar Amor, eles são felizes Com você perto de mim Amor, eles são felizes Como ser perto de mim Eu não aceito O que você me fez E você pensar que é fácil E se agarrar por isso Olho no olho E o coração acelerar E ver os nossos filhos Você vai abandonar Amor, eles são felizes Amor, eles são felizes Com você perto de mim Amor, eles são felizes Com você perto de mim Tiago Ribeira ao vivo É pra dançar Amor, eu sou feliz Com você perto de mim Amor, eu sou feliz Com você perto de mim Tiago Ribeira, o piseiro de lua Portal Corrosão do Madeira Tiago Ribeira, o piseiro de lua Grana confere aí Tiago confere aí É a data cabeçada E cada esconda eu já perdi As terras tão sobrando Já me é o date do ano Olhando assim Imagina o que que tá faltando Oh, 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 oh E tá faltando só o amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um boiadeiro Se o amor e os dois entendês Tá faltando Só o amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um boiadeiro Sem o amor e os dois entendês Grana confere aí Já me é a data cabeçada Já me é a data cabeçada E cada esconda eu já perdi As terras tão sobrando Já me é o date do ano Olhando assim Imagina o que que tá faltando Oh, 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 oh E tá faltando só o amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um boiadeiro Se o amor e os dois entendês Tá faltando só o amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um boiadeiro Se o amor e os dois entendês Bora, sacude Tia do viver O piseiro continua Portal Forrazão do Madeira O piseiro continua É pra dançar E há Uma cantada boa Eu vou se dar Se dá sim Eu não sei se me entregue Só pra mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender É mais o se realitário Pra mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Ela se se entregue Para mim Eu se dou Vem Tenho tudo o que precisa Pra se apaixonar Tenho certeza que você Não vai se arrepender Ela se entregue Para mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Ela se se entregue Para mim É pra dançar É pra dançar Tenho certeza que você Não vai se arrepender Tenho certeza que você Não vai se arrepender Ela se se entregue Para mim É mais o se realitário Eu se dou Vem Tenho tudo o que precisa Pra se apaixonar Tenho certeza que você Não vai se arrepender Ela se se entregue Para mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Ela se se entregue Para mim É pra dançar É pra dançar E há Uma cantada Não vai se arrepender Vem Segue lá Portal Forroção Do Madeira Tenho certeza que você Não vai se arrepender Ela se se entregue Para mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Ela se se entregue Para mim Eu te dou Vem Tenho tudo o que precisa Pra se apaixonar Tenho certeza que você Não vai se arrepender Ela se se entregue Para mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Diário de brilho O piseiro O pão de lua Diário de brilho É pra dançar De acordo com meus planos Ela ia chegando Lá na festa De olho O seu pai tava do lado O seu jeito fechado Olhando Para mim E tudo ia passando Ali ia chegando Com o seu jeito A te amo O que mais eu precisava Era minha namorada Mas seu pai atrapalhava Nosso amor E dá um tempo E dá um tempo E dá um tempo De acordo com meus planos, ela ia chegando lá na festa De olho, o seu mar tava do lado, o sujeito fechado olhando bem para mim E o dia passando, ela ia chegando com o seu jeito O que mais eu precisava, era minha namorada, mas seu pai atrapalhava nosso amor O que mais eu precisava, era minha namorada, mas seu pai atrapalhava nosso amor E dá um tempo, sai da colachinho, deixa eu ser feliz Dá um tempo, sai da colachinho, deixa sua filha ser feliz Dá um tempo, sai da colachinho, ô sangrão, deixa eu ser feliz Dá um tempo, sai da colachinho, deixa sua filha ser feliz Tiago Ribeiro, o piseiro continua Portal Forrozão do Madeira